Uma tardinha fui andando por aí, coincidiu que descobri pedacinhos de saudade. Tudo igualzinho a um retrato desforado, num cenário amarrotado pelo avanço da cidade. A Figueirona com seu tronco já ferido, pelo golpe desferido e o machado sem amor. Condenada sem direito a julgamento, vai tomar qualquer momento, pelas mãos de um malfeitor. Memorizando minha vida já passada, recordei naquele instante um velho bolso de boiada. E ali mesmo encontrei só um pedaço, porque um dia foi o laço de um habilidoso peão. E da valdrana as pequenas margarinas, igual estrelas caídas, espalhadas pelo chão. E do lomilho tropecei num velho trato, o farrabo de um guanapo, que um dia foi chapéu. Sols de viola explodiam pelo ar, parecendo anunciar um pandango lá no céu. Memorizando minha vida já passada, recordei naquele instante um velho bolso de boiada. Resto de cerca que já foi algum potreiro, armação de um cargueiro e uma trenta enferrujada. E no palanque o velho tronco deitei, e a inscrição que a gente lê, velho pouso de boiada. No sonho louco retornei à mocidade, iluminando a saudade até altas madrugadas. Juro por Deus que chorei naquele instante, quando ouvi-se o liberante, despertando a peionada. Memorizando minha vida já passada, recordei naquele instante um velho bolso. De boiada.